O filho e a mulher do apresentador Fausto Silva, João Guilherme e Luciana Cardoso reuniram-se com o deputado federal Maurício Carvalho para oferecer apoio público ao projeto de lei que prevê a mudança na legislação dos transplantes de órgãos e institui a doação presumida no Brasil. A lei atual exige o consentimento da família para a doação dos órgãos após a morte do indivíduo. Já a proposta do parlamentar prevê que todos são considerados doadores exceto aqueles que registrarem no documento de identidade o desejo de não doar órgãos e tecidos após a morte. João Guilherme afirmou que a doação recente de um coração ao pai impulsionará as discussões sobre o transplante no Brasil e pode facilitar a aprovação do projeto de lei. Ele também disse como o Faustão está se sentindo após o transplante. Acompanhe a reportagem. Na verdade, primeiro eu gostaria de dizer que agradecer sempre todas as pessoas do Brasil que mandaram as mensagens de carinho para o meu pai, para a família inteira agradece. E tanto ao Maurício Maramboni, que veio falar comigo através de um amigo. E foi muito bacana nesse momento a gente entender que tem gente pensando nisso antes mesmo de acontecer isso com o meu pai. Acho que agora ganhando essa proporção toda para o caso ser público, enfim, e acontecendo com ele. E acho que é o momento do mês de setembro, que é o setembro verde, a conscientização. E é muito importante o apoio público, o apoio da imprensa para que esse projeto com urgência seja votado e que passe pela Câmara, vá para o Senado e o apoio também do governo federal. Está bem demais, está feliz, está na recuperação, lógico, mas assim, a cabeça, né, mãe, eu acho que muda, acho que a pessoa ganha uma vida e tenho certeza que ele vai curtir mais ainda a vida, como ele já curtia demais, mas vai curtir mais ainda porque você ganha uma segunda chance. 8 horas e 35 minutos. E o caso do transplante de coração feito pelo comunicador Fausto Silva trouxe à tona a importância da doação de órgãos. E neste mês, a campanha Setembro Verde faz a conscientização justamente sobre este tema. Foi uma emoção inexplicável, não tem nem como definir a alegria que foi, sabe, porque eu não esperava que fosse receber tão rápido, né. Maria Goretti ainda se emociona ao lembrar do dia em que recebeu o maior presente da vida dela. Ela era paciente renal e depois de um ano e meio na fila de transplante, finalmente conseguiu a tão esperada doação de um rim. Eu sou muito grata à família, né, que teve esse gesto de amor, né, em doar o órgão para mim. Então, assim, mudou muito a minha vida, né, eu pude voltar a ter uma vida normal. Hoje eu trabalho normalmente, tenho uma vida normal. Histórias assim só são possíveis graças à atitude de famílias como a do Hermes. O irmão dele tinha 17 anos de idade, quando sofreu um acidente de bicicleta e teve morte cerebral. Mesmo em meio à dor, veio a decisão de autorizar a doação de órgãos. Isso foi um desejo que meu irmão já manifestava, então ele sempre falava que gostaria de ser doador de órgãos. É uma conversa que a gente sempre teve em família, todas as pessoas sabem quem deseja, quem não deseja. E aí, quando meu irmão teve o acidente de bicicleta e houve a morte cerebral, nós recebemos um primeiro diagnóstico e aí a gente já começou a conversar sobre. E quando o diagnóstico foi de fato fechado, a minha mãe, à época, já tinha decisão tomada e a gente apoiou, porque era um desejo dele. O número de doação de órgãos caiu durante a pandemia, mas vem aumentando. No ano passado, foram mais de 2 mil transplantes realizados no estado. A gente tem, com um paciente doador, poderíamos salvar aí 9 pacientes, até 11 pacientes, porque cada córnea pode ir para um paciente, cada pulmão pode ir para um paciente diferente, não necessariamente ele vai receber os dois pulmões, o receptor, vamos dizer assim. Então, assim, há essa perspectiva. Mas isso não significa que todo paciente doador vai fazer todas essas doações. Depende das condições clínicas que ele está e depende também da equipe de captação que pode vir, que está disponível para vir naquele momento. Porque todas as equipes têm que estar aqui juntas ao mesmo tempo para fazer a captação do órgão. O Hospital São João de Deus, em Divinópolis, é referência em transplantes na região. Só este ano, aqui foram feitos 14 procedimentos para a captação de múltiplos órgãos, beneficiando vários pacientes. Mas o número de recusas também está crescendo. De acordo com o MG Transplantes, já chega a 45% o número de famílias de possíveis doadores que não autorizam a realização dos procedimentos. Com isso, cirurgias que poderiam salvar vidas não acontecem. E é justamente para mudar essa situação que foi criada a campanha Setembro Verde. O mês foi escolhido para incentivar a conscientização sobre esse assunto. No Hospital São João de Deus, a CIDOT, Comissão Intra-Hospitalar para a Doação de Órgãos e Tecidos, é responsável por acolher e orientar as famílias de possíveis doadores. Um trabalho de corrida contra o tempo. A família precisa decidir isso de forma ágil, porque quanto mais tempo o paciente ficar ligado artificialmente a esses aparelhos, sendo mantido vivo artificialmente, mais tempo há de que haja falência de todos os órgãos, e aí ele não consiga doar quase que mais nada. Tanto para quem doa, quanto para quem recebe, a doação de órgãos é um sinal de amor e uma forma de fazer com que uma parte de quem se foi continue viva em outra pessoa. Infelizmente, uma pessoa tem que ir para poder salvar a outra, né? Mas é muito importante a doação de órgãos, sabe? Hoje eu falo para todo mundo, olha para mim e vê como que eu estou. Falar sobre doação de órgãos é muito importante. E muito mais importante do que eu falar que eu quero ser doador é ter o discernimento de tomar essa decisão para fazer o desejo do outro ser cumprido.